Muito obrigada, Sra. Presidente. Hoje apreciamos e votamos uma proposta relativa à operação de loteamento no local da Lameira, no Casal das Chocas, em Porto Salvo. A proposta começa por nos fazer o enquadramento histórico deste processo e das pretensões do promotor desde 2007, com a aprovação do loteamento que não avançou na altura por dificuldades do tempo da Troika, seguindo-se de uma atualização e pedido de informação prévia em 2020, que foi depois aprovado, mas que ficou condicionado, entre outros, à recolha de parceiros prévios da Agência Portuguesa do Ambiente, da ANACOM, CCDR, etc. Finalmente, em 2021, foi deliberado pelo Executivo Municipal a aprovação do loteamento e a isenção da compensação devida correspondente à não apresentação da área de cedências para equipamentos de utilização coletiva e também das taxas referentes à emissão do alvarado loteamento. O requerente pediu ainda a introdução de mais um quiso num dos edifícios para rentabilizar o investimento. O pedido teve então despacho desfavorável do Sr. Presidente da Câmara, em dezembro de 2023, e depois, em sequência, foi a reunião de Câmara, o pedido de aprovação da operação do loteamento para três edifícios de nove andares com 48 fogos de habitação e agora, finalmente, à Assembleia Municipal, o pedido de redução da compensação devida correspondente à não apresentação então da área de cedências de equipamentos. E assim eu começo por desde já colocar as questões que já foram inclusive também colocadas na reunião de Câmara, mas que não foram respondidas. Será esta a mesma questão que já coloquei também, a mesma questão a semana passada e que motivou até a retirada de uma proposta que é, Sr. Vice-Presidente, temos uma proposta que nos pede a redução de um valor, qual é a isenção que estamos a conceder, qual é o valor. Continuam a chegar a esta Assembleia pedidos de isenção ou redução de taxas e valores e continuam a ser pedido então aos deputados a proposta atrás de proposta que votem sem conhecerem os valores envolvidos, sem que lhes seja também apresentada uma tabela ou uma conta. Neste caso, indica-se que é uma redução de 50% da compensação porque o promotor vai reforçar a estrutura de uma ponte que permite depois o acesso ao próprio luteamento, parece-me óbvio que também ele é interessado na sua construção. Indica-se que é uma obra muito dispendiosa, mas na proposta nem o requerente nem a Câmara referem ainda o custo dessas obras bastante dispendiosas. E assim eu questiono, número 1, como é que os deputados sabem então se esta redução é ou não compensadora? Segunda pergunta, qual é o valor das intervenções para além dos limites do luteamento que permitem pedir uma redução de 50% da redução da compensação? Ou esclarecem isto ou já devia ser suficientemente motivador da retirada da proposta mais uma vez para que fossem adicionados os elementos em falta? Depois também perguntar por que ração foi aprovada em 2021 na Deliberação 889 em isenção do pagamento das taxas referente à emissão do alvará de luteamento, sem que a isenção de taxas tivesse passado aqui e sido submetida a esta Assembleia que tem essa competência. Por fim, a estrada para a Norte é construída já ou fica para depois? Porque pelos desenhos deste luteamento parece-nos que o luteamento irá abrir sem essa estrada. Ainda relativamente à avaliação de impacto ambiental, temos no anexo 5 uma informação de que o projeto de luteamento não está sujeito à avaliação de impacto ambiental, quer no caso geral, quer no caso de áreas sensíveis. No entanto, em anexo também nos são fornecidos alguns dos parceiros emitidos no decorrer deste processo, nomeadamente pela APA e pela CCDR. E nesses parceiros verificamos que a APA, por exemplo, emite um parecer favorável, mas com condições indicando numa delas, precisamente, e passo a citar, a utilização, está sujeita à avaliação de impacto ambiental. Além de que refere que a validade da informação prévia é de um ano, que já terá passado. Ainda nos referem os cuidados a ter por causa de uma cheia centenária que afeta esta zona e o mesmo também refere a CCDR. A CCDR também pede mais elementos, nomeadamente a demonstração de que o projeto de intervenção minimiza a ocupação da área REN e as operações de aterro e escavação, entre outras. Portanto, das duas uma. Ou não temos os documentos de parceiros mais recentes para este luteamento, ou há aqui uma discordância sobre o que é necessário ao processo. A proposta é também omissa quanto à explicação para estas diferenças. Face aos postos, solicitamos nesta Assembleia a retirada da proposta para que venha com as devidas informações e que seja corretamente submetida à próxima reunião com a informação em falta. A não ser retirada, votaremos contra, porque além de tudo o que já referi, consideramos que a redução das compensações devidas à não apresentação da área de excedências para equipamento não pode ser provada com base na construção de uma via automóvel que é condição base para o próprio acesso ao empreendimento. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.